Portal Forrozão do Madeira Rapazada do Barco, Paz de Miguez, empresário lindo mesmo Se bala no clima com a gente, hein? Você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Eu sou um cão de raça amassado Que gosta de tudo, meu bem, mas que às vezes é mal domado Que não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra me Não dá pra dar não ter perdão Se eu errei, você errou mais do que eu, valei por mim, valei por ti, valei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Essa é a pegada mais quente da banda Shopping do Corró Vamos embora, meu irmão Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Eu sou um cão de raça mestrado, que bate tudo, meu bem, mas que às vezes é mal domado Que não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Empresário Geraldo Bezerra Esse é o Forrozão, meu irmão Banda Shopping do Corró, volume 5 Alô especial, rapaziada do barco, dona Fernanda Curtindo com a gente Portal Forrozão do Madeira Banda Shopping do Forró